Começou a folga! Acordamos cedo hoje! Música 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 Esfriou, tiraram a água do brinquedo, ó Agora fica da chuva Não tem mais água No verão, as crianças ficam tudo brincando na água As crianças, né? Começando a ver de cacetada aqui, só com a mão Alainia, dá um espaço pra mim para um balançar aqui Dá um espaço pra mim Tá Vamos lá e dá, só com a mão Meu Deus Ai Mas tá batendo a cabeça, hein? Hahahaha Agora aqui Vamos lá Não era eu A gente tem que ver quem faz mais rápido daqui É, agora aqui Você viu uma imagem pra mostrar como que é? Não 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 sei se tem um solto Hã? Eu tenho um solto Você tá segurando a corda Falta de equilíbrio, né? Aqui, aqui Eu tô acostumado com obstáculos difíceis Não Não Não, não vai não Tá com... Ai Ai, meu joelho Mas também, mãe É Canto isso daqui O certo seria sem pôr o joelho Só com a mão e o pé no chão Não Não cai porque não Ai Não, mão e o pé Esticado Ai 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 Ai, gravei Nossa, me dói no joelho Ai Você agora Eu vou Duvido você aí, né? Por cima Oh Que monstro Vai Não desiste Ah, não Desistiu Agora eu te desafio Ir lá e pular lá em cima Naquele negócio de basquete Se pendurar Igual o jogador Então vai Corre Vai, minha vez Mas não é em velocidade Laine É o que? Você não sabe pular Eu já te falei E aí, galera Adelante Começando mais uma folga Pra vocês Vlog da folga E acordamos cedo Pra fazer um exercício Lá no parque Gostoso, né? É bom acordar cedo, né? Nossa Hoje o dia tá gostoso mesmo Tá Como já tá mais frio o tempo Hoje tá um sol assim Ficou mais gostoso o clima, né? É, tá bem gostoso Tá sol meio fresquinho É Vai lá curtir Nossa foto Que o Leo acabou de postar Essa foto aqui Nossa lá Então vai lá Segue lá no Instagram Do Leo No meu Instagram E estamos indo agora Fazer umas coisas Trocar o óleo do carro Arrumar umas coisas Que tem que arrumar E depois vamos almoçar E acompanha a gente Até o final do vídeo Tá bom? Do nada As pessoas falhassem Transformadas A gente foi lá Resolveu as coisas E já fomos pra casa Se arrumar Tô bonita Pintei unha de vermelho Ontem à noite Mas eu já vou tirar Porque aqui no Japão Não é muito comum, né? Pra ir trabalhar E tudo com unha vermelha Pode trabalhar com unha pintada Mas acho que vermelha É meio assim, né? Então Estamos indo almoçar agora E buscar o meu pai E É isso aí Vamos lá com a gente Almoçar então, galera Meu pai Tá ali tomando um chope já Fala mais alto Tradição Galera Chegou uma parte aqui Do almoço Eu não sei o que aconteceu Se anotou errado Mas primeiro veio uma parte Depois veio outra parte da carne Ó Este hamburgão aqui É embaldo nós três E Quando chegar o outro Eu mostro pra vocês O que que é então Chegou a outra parte do prato Ó Uma carninha Só faltou, né? No prato E aqui Ela esqueceu Daí agora ela mandou Viemos aqui pegar um sorvete Peguei de pistache E o outro Eu não sei como que é o nome Como que é o nome? É, não lembro O meu é Camembert Camembert É cheio de Coisinhas aí E pudim Muito gostoso Porque no Japão tem sorvete pudim Eu adoro pudim E o sorvete é uma delícia Ó A sorvete ali E aí Galera Vamos em casa Se trocar E viemos aqui na praia Agora Tá maior frio E tem um monte de gente surfando Olha lá Tanto de gente surfando Olha o tanto de carro ali Tá lotado Mostra aí quantos graus tá amor 14 graus 14 graus e tá todo mundo 14 graus e um monte de gente na água Tá dando pra ver? Como que pode, né? Formigueiro de gente Pô, não sente frio não, gente Tá lotado aqui Olha isso Tanto de gente Ó Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ajeitando aqui no chão mesmo, cheio de papel. O que nós pegamos? Gram bacon cheese e egg cheeseburger. É o Gram Bacon Cheese. Isso aqui é o que? Isso aqui é uma novidade do McDonald's, não sei se todos aí. Tem o Chinamomentos, que é com canela. Esse aqui é caramelo, é novidade. É a primeira vez que eu vejo. Então vamos jantar agora. Beleza, galera. E mostarda. Então é isso, galera. Vamos jantar aqui, tá? E, gente, já vamos tomar banho pra ir dormir. E acabou o dia, né? Que amanhã... Babei aqui. E amanhã começa de novo. Então tá bom. Um beijo pra vocês. Não esqueça de deixar o seu like. Não siga nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.